Música Numa ronda por algumas papelarias da capital do país, registramos de uma forma geral um fraco movimento de pessoas. Este ano não se registra grandes alterações nos preços e os manuais ainda não foram disponibilizados à venda. O movimento já está calmo. Já há pessoas que estavam a fazer procura, principalmente preços, tentassem para os preços, mas a influência e a grande necessidade só mesmo na última semana. Na semana anterior, é o início. E a renda do local aos preços? Os preços mantêm-se, com pequenas alterações e pequenas coisas que divergem aqui dentro da importância da categoria, mas, de forma geral, os preços mantêm-se conforme os outros apoiados. Fomos informados pelo FICAZ na sexta-feira de que a partir de ontem haveria manuais disponíveis. Na sexta-feira fiz o pedido para o Forma para poder comprar e até agora não recebi o Forma. Estava neste momento a mandar um e-mail para tentar resolver porque preciso trazer muito mais palavras. Mas a informação que há é que desde ontem iria a ver. Parece que ainda ninguém. A informação, por acaso, ainda se satisfatória. A informação começa também. É um preço bastante acessível. A bolsa de tudo o nosso povo deve haver. A gente espera que o Ministério da Educação acerque os manuais, mas já está disponível. A gente espera só para que a peso bem cumpra para poder ter a educação. Quanto aos manuais, a Diretora Nacional da Educação diz que está-se no processo de impressão. A maioria dos materiais didáticos, os manuais, já estão disponíveis. Estamos ainda num processo, naturalmente, de impressão porque todos os materiais estão a ser revistos e atualizados. Portanto, neste momento, a maioria dos materiais está pronto. Vai ser disponibilizado para venda a partir deste mês de setembro. Nós consideramos que até finais de setembro todos os materiais estarão disponíveis para a sua aquisição. Em breve, a população será informada sobre a disponibilização dos manuais, conclui Sofia Figueiredo.